Pesquisadores garantem ter descoberto o vírus da estupidez. Isso mesmo, ele estava escondido numa espécie de alga marinha. Os cientistas responsáveis pela pesquisa lecionam na Escola de Medicina John Hopkins, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos, e na Universidade de Nebraska. De acordo com o estudo, o vírus afeta as funções cognitivas, limitando a capacidade de percepção e entendimento das pessoas. A descoberta ocorreu durante pesquisa sobre o uso de algas para tratamento de várias doenças.